Fala galera, olá a todos os fãs, esse é o GAMES tem mais um vídeo para vocês hoje é domingo, é dia de Império do Lockfeed, é teatro da comunidade para vocês e vamos ver, nós temos bastante pack novo né gente, mas eu tinha feito essa daqui vamos ver como que se comporta a Dead hoje vamos com o carro vermelho cabeça de carro vermelho então vamos ver o que que esse pack nos reserva né, se é um pack mais agradável né tá aqui não tem nada tá é, eu fui tapeado duas vezes tapeado, tá 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 Ah, esse aqui eu poderia até ter me matado, gente, se eu quisesse Beleza? Oh my goodness gracious! Eu vou te dar um pouco de coisa Eu vou te dar um pouco de coisa Eu vou te dar um pouco Ah é, pô, eu que estou trolando aqui, gente Tá, beleza Tamo aí, primeira fase passada, eu que estava, não tinha percebido isso Mas uma trollagem de lei, né, para a gente ver se desperta um pouquinho Vai assistir um outro morango? Sério mesmo? Ah, mas o outro ali que ele está falando que tem, né Ah tá, esse daqui é trollagem Calv level Gostou? Saburosa, acabem de nada Deliciosa, não foi? Ai Tem um baco por aqui? Tem Até porque não ia ter como, né, gente Tá, como aí? Tá, bicho, zarulha, hein? Isso mesmo, filho da rádio Está dura essa daqui, hein? Vamos lá Boa Tá dando de passar pelo menos Só o problema dele O que nós vamos ter de defeito nesse pack Como você pode falar Eu acho que a pessoa não entende Eu tudo bem Eu não peguei o tempo Não consegui cumprir o tempo Ô louco Que violência É Só que assim Eu não sei gente Qual que é o problema Da pessoa entender Que se um pack Um pack não tem um bolo Calma aí Ó vamos ver Esse daqui Como é que ficou Vamos lá Tá entendendo? Pegou tempo Meu querido Se o pack não tem um bolo Não tem como tirar Eu não sei Por que esses criadores Eles são tão burros De entender isso Bolo É um item Obrigatório Para o A++ Seus jumentos Cara Ô louco Ai Tem como adiviar Isso daqui não Filho Morri Né Ó Os morangos Eu finalizei Beleza Peguei tudo E a porcaria do bolo Não existe Gente É isso que eu fico louco Porque o cara Nunca vai tirar Um A++ Com isso Seu criador burro Quando é que vocês vão entender Gente Que não existe O pack Sem o bolo Cara O bolo É um item Obrigatório Para o A++ Seus Seus imbecis Cara Parece que se faz de criança Cara Opa Não Não Eu não posso vir para esse lado Então Vamos com mais uma tentativa Aqui Ah Desisto Cara Credo Que bagulho Tosco Impressionante Cara Assim O grau da qualidade Que você olha Ai Ah Na verdade Essa daqui É a fase Que eu acabei de jogar Não é isso? É A fase Que eu acabei de jogar Só que ela Sem ser secret O último Sem ser secret Sem ter aqueles Campos escondidos Acabou Mas como o cara Acha que sem o bolo Você ganha o A++ A gente deixa de ganhar o A++ Por causa de um criador burro Não é possível Cara Assim Eu não sei se os cara Não jogam o jogo Na hora que ele quer ver um pack Será que eles Já jogaram o Uma outra história Do Battle Block Theater Normal Qualquer coisa Será que eles nunca perceberam Que sem o novelo Que aqui Ó Aqui é equivalente Ao bolo Não existe A++ Se você não coloca o bolo Xuburro Meu Cara É São uns negócios Muito trouxa Velho Impressionante Meu Sério que é isso Nossa Estou vendo Que o pack É mais inteligente Do que tudo Pelo amor da paciência Gente O problema é assim Tudo bem Tá fácil Mas Ele quis fazer um pack fácil Easy A partir dessas fases aqui Só que o pack fácil Gente Não tem o bolo Seu jumento Cara Você é burro demais Cara Sem o bolo Ué Tá Tá Tchau 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 Parabéns Você acaba de fazer Adivinha o que você acaba de fazer Você tem uma noção Do que você acaba de fazer Isso mesmo Um lixo De pack Parabéns Pelo lixo Eee Lixo Olha que lixo Bonito De pack Que você fez Que lindo O seu lixo De pack Se gostaram do vídeo Já sabe Deixar seu like nele Inscreve no canal Se você gerou muito Comente o que você achou Nos contamos aí Semana que vem Em busca de mais um pack Decente Um pack De gente Um pack Que não seja lixo Tá Até a próxima Falou Tchau Tchau Lixo